É super importante a vinda dos turistas aqui para a região. A cidade está com toda a sua infraestrutura turística pronta, as estradas, os acessos estão abertos, tudo funcionando normalmente. Nós temos convicção que através do turismo conseguiremos retomar a economia do Estado. Hoje, nossa matriz econômica depende disso. O calendário de eventos de Gramado e Canela está mantido. Nós conseguimos remanejar os congressos do Rio Grande do Sul para esse mundo. Essa retomada é importante para que a gente consiga manter os empregos, para que a gente consiga manter a economia girando. Estamos de braços abertos para atender o povo que vieram nos visitar. E continuar entregando o nosso produto, que é a felicidade, sempre, sempre, sempre. Não perca a oportunidade de vir para cá, para o Rio Grande do Sul. Está pronto, está tudo funcionando. Rede hoteleira e, principalmente, o setor produtivo para esperar você.